Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, para quem leva qualidade a sério, E S Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. TBC Agora O povo de Três Lagoas chegando para mais um TBC Agora dessa semana, segundou, vamos saber como foi o desfile cívico, aniversário de 109 anos de Três Lagoas, notícias de Campo Grande, setor policial, claro, promoção. Bora, TBC Agora! Prefeitura instala semáforos em quatro pontos críticos da cidade e aposta na redução de acidentes e melhora do tráfego. Em instantes você acompanha uma reportagem completa sobre este assunto. Olá Israel, daqui a pouco queremos falar das ocorrências policiais registradas nas últimas 24 horas na DEPAC, Delegacia 24 Horas de Três Lagoas, todos os detalhes do que foi notícia no setor policial, já já no Conselho de Prato. TBC Agora Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao telejornal que traz as notícias da nossa cidade de Três Lagoas, ao vivo, pela sua TVCHD Canal 13.1, Mari Verdam. Israel Espíndola. Bom dia. Muito bom dia, meu amigo. Como foi o seu fim? Olha, foi assim, maravigold, especial, energizado. Maravigold. Nossa, foi topíssimo. E o seu aí de casa? E o seu? Conta pra gente, muito bom dia pra você que nos acompanha nessa nova semana, a penúltima semana do mês de junho. Penúltima, você tá entendendo que só falta essa semana e a próxima semana? Sim, sim, sim. E a última semana do outono. Outono, vai dizendo adeus. Pois é, vem aí o inverno e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a previsão do tempo, como que vai ficar, principalmente nesse início aí de estação. É, dona Mari, mas a previsão do tempo indica que a situação vai ficar mais crítica por conta dessa massa de ar seco, que impede a formação de nuvens e de chuva. E pelo amor de Deus, meu povo, pelo amor de Deus, parem de atear fogo em terrenos baldios. A qualidade do ar tá ruim e vai piorar ainda mais. Exatamente. E hoje tem muito mais coisa que a gente vai discutir, né? Opa! Tem muito mais coisa. Vamos falar aí da reinauguração do CRAS, Ruth Máximo Figueiras. Foi reinaugurado na última sexta-feira. Um sucesso. E olha só, vítimas de relacionamentos abusivos crescem a cada ano. Muito triste, né, dona Mari? Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E a prefeitura instala quatro novos semáforos aqui em Três Lagoas. Inclusive um próximo de casa. É? Sabe aquele acidente que teve do motociclista? Lembro. Na próxima quadra, né, a gente também. Merece. Merece. Vou pôr lá um semáforo pra ver se contém, segura aí um pouco esse povo que gosta de correr, né? Ah, meu Deus do céu. 3509-7500. Nosso WhatsApp. A central de prêmios. Eu nunca vi uma emissora com uma central de prêmios que dá tantos prêmios como nós. Pois é, Israel Spindol. Olha, por aqui você fica sabendo de tudo. Você pode mandar também sugestão de pauta. E o melhor, ganhar prêmios. Igual Israel Spindol tá falando aqui, ó. É o canal de prêmios. 3509-7500. Facebook.com.jpnewsms, dona Mari. Facebook.com.br CulturaTVC. Nossa live já está rolando. Nós já estamos ao vivo no Facebook também. Entendeu? Então você pode curtir, comentar, compartilhar. De repente, uma família, um familiar, um amigo seu que mudou daqui de Três Lagoas, você manda pra ele que ele continua sabendo das notícias da nossa cidade por aqui. Não é mesmo? Então, curta. Comenta. E compartilha. Exatamente. E o seu final de semana, me conte. O meu fim de foi também Maravigold. É, que você fez. Não tão agitado como o da senhorita, mas foi tudo bem, graças a Deus. Pois é, um agito total nesse final de semana. Você sabe que o mês de junho é assim, né? É aniversário da cidade, tem festas juninas, né? Tem vários arraiás. Então, assim, um mês de junho já é muito agitado. É uma delícia. É uma delícia. Maravilhoso. Maravigold, como diria a dona Mari Verdana. Vamos então, dona Mari Verdana. Vamos. Vamos. Casa tá cheia, graças a Deus, muitas informações. Convidados, inclusive. Exato. De look novo, né? Não, você já viu que já tá, né? No clima de... Nossa, um look. Você viu? É engraçado, né? Ah. Eu acho que o xadrez... Por que o xadrez leva essa fama? Não, eu acho que o xadrez, ele tem várias famas. Eu adoro o xadrez, você acredita? Eu amo o xadrez. O xadrez, ele tem fama da festa junina, do rock também, o pessoal do rock gosta de um xadrez, um preto com vermelho. O que mais? Uma festa sertaneja. Então, assim, o xadrez é maravilhoso. Você quer ver usar uma camisa xadrezada lá no mês de outubro? Ué, é festa junina? Eu falei, mas gente, o que tem a ver? Não, o xadrez remete ao inverno também, alguns looks de inverno. Se você não está entendendo o que nós estamos falando, daqui a pouco a gente explica em detalhes. Exatamente. Agora sim, Dona Mari, o TVC Agora... Está no ar. TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores, rede de postos Sete Mares, Instituto Visão Solidária, Casas Aleia, Morena Mulher, Cicobi Metalcredi, Leituga Saúde, Loteamento AT. Casa dos sonhos, Grupo ICN. Promoção, a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção, a casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil. Agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shoppingtrêslagoas. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Arraiadas Lojas G. A festa mais animada do ano chegou! Chapéu de diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG, só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiadas Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia é uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Dve ser agora. Mínima de 18 graus e máxima de 32 são as temperaturas para essa segunda-feira aqui em Três Lagoas. Gente, semana começando e é a última semana do outono, porque quinta-feira, dia 20, é chegada do inverno que vai até o dia 22 de setembro. Será que vem frio por aí? Vamos aguardar, porque olha, no IMET, né, não tem nenhuma previsão de frio aqui para Três Lagoas. Na semana passada, tinha, se a gente fosse olhar lá, né, tinha que chegar no outro final de semana, mas assim, temperatura máxima de 28 graus. Hoje já não tem mais sol, né, não tem previsão de chuva. As temperaturas no início do dia gelada e depois já começa o calor, então continuamos nessa mesma linha. E ó, sem previsão de chuva, tá? Isso que é o mais importante da gente ressaltar aqui diante das queimadas, diante do tempo seco, né, e diante também da nossa saúde para você tomar bastante água. Vamos abrir a janela do TVC agora para saber como que está o dia lá fora. Olha só, esse dia da última semana, né, do outono aqui em Três Lagoas, céu aberto, solzão aí, mais uma semana, né, sem previsão de chuva. De manhã, temperaturas agradáveis agora, a partir de agora, né, das 11 em diante, o calor já começa a ficar um pouco mais insuportável. Então, olha, gente, essas são as previsões para hoje à tarde e também agora nós vamos ver quais serão as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas, nas demais cidades da região leste. Então, olha, Três Lagoas, mínima de 17, máxima de 31, Brasilândia mínima de 15, máxima de 31 também, Água Clara mínima de 15, máxima de 31 graus. Sem previsão de chuva, para Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara também. A parecida do tabuado, vamos saber como que está a mínima por lá, 17 e máxima de 30, amanhã, terça-feira, né? Paranaíba, mínima de 15, máxima de 30 também, Inocência mínima de 16 graus e máxima de 30 graus. Todas ensolaradas, sem previsão de chuva. É assim que a gente vai finalizar o outono e iniciar o inverno. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari. Desde o início do ano, a Secretaria Municipal de Saúde tem relatado aumentos nos casos de chikungunya. E isso tem causado preocupação. A situação atual gera risco para um possível surto da doença. Confira na reportagem do Emerson Willian. O mosquito Aedes aegypti continua sendo uma das maiores ameaças à saúde pública de Três Lagoas. Apesar dos casos de dengue estarem controlados, uma outra doença tem sido motivo de preocupação. A chikungunya. O município pode viver um surto causado pelo vírus, como aponta o coordenador de endemias, Alcides Ferreira. Olha, é mais um alerta para a população, porque essa doença tem aumentado em diversas cidades do país e do estado. No final do ano passado teve, no ano passado teve uma epidemia no Paraguai. Diversos municípios de fronteira já estão passando por epidemia no ano passado e no princípio deste ano. Três Lagoas já teve casos confirmados nos últimos anos. É o mesmo mosquito, o Aedes aegypti transmite dengue, chikungunya, zika. Então a preocupação é essa, pedir para a população manter o foco, manter a sua atenção no seu quintal, nos seus criadouros, porque a gente tem esse risco. Três Lagoas não passou por um surto nem por epidemia de chikungunya. Então a maior parte da população está susceptível a contrair a doença. O número de casos de chikungunya tem aumentado desde o ano passado. No ano de 2023 foram confirmados 11 casos, mas a coordenação de endemias afirma que eles estão subnotificados. Já no ano de 2024 esse número quase triplicou e já somam 31 diagnósticos positivos para a doença. A chikungunya foi introduzida no Brasil em 2013, mais de 150 anos depois do primeiro registro da doença, que ocorreu em 1952 no continente africano. O mosquito Aedes é o principal transmissor da doença, mas para ele transmitir é necessário que a fêmea do mosquito se alimente de uma pessoa já contaminada. Devido ao elevado fluxo de pessoas que transitam entre as cidades e a rápida proliferação do mosquito, fica cada vez mais fácil a propagação do vírus. Em resposta a este problema, o setor já prepara ações para combater o possível surto. O trabalho básico para controle dessas herboviroses a gente faz o ano todo. Agora no final, no segundo semestre, a gente começa a intensificar principalmente a partir de setembro, começa a fazer uma intensificação verificando a partir das nossas informações quais bairros têm mais chance de ter aumento pelo índice de infestação, a gente faz o Lira, estamos trabalhando com armadilhas de ovitrampas também colocadas nos bairros. Então, em cima dessas informações, o setor de endemias intensifica as ações de visita domiciliar, de bloqueio de caso, de mutirão de limpeza. São ações para a retirada dos criadouros e para a orientação da população para manter seus quintais limpos e não propício à procriação de vetor. Além de Três Lagoas, outras cidades no estado estão enfrentando ou próximas de enfrentarem algum surto de chikungunha. De acordo com um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, Jaraguari, Chapadão do Sul, Sete Quedas, Maracajú e Ponta Porã, já registra uma onda de casos confirmados ou prováveis, que é quando os pacientes apresentam sintomas e que estão em análise pelo laboratório central. A maior incidência tem sido em pessoas na faixa etária entre 10 e 29 anos. Os sintomas são similares aos da dengue, como febre, dor de cabeça, tontura e dores nas articulações, que podem durar por meses ou anos, como explica a coordenadora da vigilância epidemiológica, Adriana Spazapan. O paciente pode ter incapacidades de locomoção, atividade física e até ao trabalho. Então, a gente sabe que hoje a gente precisa fechar o diagnóstico de chikungunha, porque o paciente que tem chikungunha, a longo prazo, ele pode ter dores articulares e se ele não tem o diagnóstico na mão, fechado de chikungunha, em mãos, o médico pode achar que o paciente está com alguma doença articular, uma artrite reumatóide, enfim. E se a gente não fecha o diagnóstico, a gente não consegue tratar com eficiência esse paciente de chikungunha, é um paciente que vai sofrer durante dois anos com dores. Então, ele vai viver a base de medicamentos para dor. Ao contrário daquele paciente que fechar o diagnóstico para chikungunha, o médico vai conseguir tratar com eficiência e ele vai ter uma qualidade de vida melhor nesses dois anos aí de sequelas. Os cuidados continuam sendo aqueles velhos conhecidos. Evitar acúmulo de água parada e deixar os terrenos, quintais, calhas e demais ambientes sempre limpos. Em Três Lagoas, os focos estão mais localizados dentro das residências. O maior número de foco encontrado na cidade de Três Lagoas são nos locais onde habitam pessoas. Onde são esses locais? As casas e os locais de trabalho. Então, fica aqui o alerta. Todos nós precisamos fazer o dever de casa uma vez por semana, certificar os vasos de plantas, locais onde acumula água, como atrás de algumas geladeiras, umidificadores de água também tem o compartimento que o mosquito faz ali, a reprodução dele ali também. Então, o dever de casa continua. E o dever de casa não é apenas para você, para mim, é para todos. A conscientização tem que partir de todos. A gente precisa urgentemente mudar o nosso comportamento quando o assunto é terreno baldio, descarte de lixo incorreto, atear fogo. São consequências que prejudicam o meio ambiente e são consequências que prejudicam a saúde da população de Três Lagoas. Até quando? Até quando? É impressionante. Vamos mudar de assunto. Mari Verda. E Maria Júlia, olha aqui, gente, esse look de Festa Junina, quem estava com a gente no começo do programa, ela estava chegando e a gente, uhul, Festa Junina! Porque, gente, sempre que a gente vê um xadrez, a gente lembra, né? É verdade. Marjil, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mari. Muito típico, né, Mari? A gente já está acostumado. Eu até pensei em algum look diferente para esse ano, mas não tem. Não tem. O xadrez, ele pede Festa Junina, não tem como. E eu vim aqui com essa roupa já temática para o nosso principal assunto de hoje, né, Mari? Sim. A Festa Junina da Rede. Para você que não esteve passando ainda pelos nossos postos nessas últimas semanas, nós, por favor, já estou aqui fazendo esse convite para você. Nós decoramos todos os postos. Está tudo muito lindo, muito bem decorado. para você fazer aquela foto com a sua família, com seus amigos, aproveitar essa semana maravilhosa para dar uma passadinha lá e olhar toda a nossa decoração e tudo o que nós preparamos para você, cliente. Olha, Marjil, faz toda a diferença, né? Eu não sei se foi para você, a Cris também esteve aqui na semana passada e eu falei que os clientes, eles gostam disso, né? É um carinho, querendo nós, as pessoas, ah, é só vou enfeitar e não sei o que. Não, é um carinho para cada cliente que está passando por lá, né? A criançada também que gosta. Eu sei que o pai vai abastecer, a criança está no carro, já vê. E, gente, faz aquela foto, marca a rede de postos, porque tudo isso é preparado para vocês. Para vocês, exatamente. Nós começamos com isso há um tempinho atrás, não faz tanto tempo assim, que veio a ideia de decorar. Por que não? Para uma data comemorativa aqui, outra ali, para realmente transformar o ambiente, mostrar para os nossos clientes que nós estamos preocupados em oferecer o melhor em conforto, em qualidade, não só nos produtos, nos serviços que nós oferecemos, mas no ambiente dos postos também. E os clientes gostaram tanto, fez tanto sucesso, que agora toda data comemorativa tem alguma decoração, alguma coisa diferente. E a festa junina é o carro-chefe, é onde começou realmente as decorações e a ideia de trazer esse carinho mesmo para os nossos clientes. E, Mari, olha só, não é só decoração. Este mês de junho nós ainda teremos a confraternização da rede de postos Sete Mares para você, cliente, com muita coisa bacana, com muita comida, com muita bebida, temática de festa junina. Gente, gosto disso. E por falar em festa, eu estou sabendo que não é só festa junina que tem por lá, não, né? Não. O mês de junho ele é muito especial. Muito especial. Lembra, Mari, que eu comentei lá na segunda-feira passada dos eventos, de tudo que a gente tinha esse mês, mas hoje em especial, no dia de hoje, nós temos um evento muito importante, que é o aniversário do Seu Vissoto, o grande, o pai da rede, né? O grande idealizador da rede de postos Sete Mares, que há 21 anos tem feito aqui em Três Lagoas um trabalho sensacional, incrível, de excelência realmente, ali nos serviços de postos de combustíveis. Todos os nossos postos, a ideia de serem 24 horas, as conveniências, tudo isso vem dessa iniciativa do Seu Vissoto de trazer algo diferente para a cidade de Três Lagoas. E hoje, ele completa mais um ano de vida, então eu deixo aqui meus parabéns para esse cara que é incrível, que é maravilhoso, um patrão sensacional. Sensacional, né? Já tive a oportunidade de conhecê-lo e, gente, Seu Vissoto, olha, grande beijo para o Senhor, que Deus abençoe, muitos anos de vida e muitos postos ainda para complementar a rede de postos Sete Mares. E parabéns pelo seu trabalho. Marju, muito obrigada. Muito obrigada, Mari. Boa semana para você. Para você também. Muita semana, muita coisa boa para essa semana, muita curtição, muita dança, muita festa e a gente espera você nos nossos postos. É isso aí, Israel Espíndola. Obrigado, Mari. Beijo, Marju. Volte sempre aqui com o pessoal da rede de postos Sete Mares. Agora vamos dar um pulo até Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, onde está por lá meu amigo Gerson Vassoff, que traz, infelizmente, um balanço, a informação das queimadas no Pantanal. Ei, meu amigo, que tristeza, hein? Bom dia, Gerson. Bom dia, Gerson. Pois é, Israel. Bom dia para você, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. O fogo lá no Pantanal, infelizmente, continua e a situação está mais difícil, né? Para as cidades vizinhas ali, como Corumbá e Ladário. Hoje, durante o jornal CBN Campo Grande, nós tivemos algumas informações já atualizadas com o nosso correspondente da CBN em Corumbá, o jornalista Rodolfo, e ele disse então para nós aí algumas dessas informações e é o que eu vou levar para vocês também, tá? O que a gente sabe até o momento. Bom, as cidades de Corumbá e Ladário, que estão lá no Pantanal, sul-mato-grossense, elas amanheceram nessa manhã, amanheceram com uma densa nuvem de fumaça. Então, o fogo continua a pular e o incêndio segue avançando para mais perto da cidade. A gente sabe ali que tem, lógico, o rio que separa também, mas esse fogo chega mais perto, cada vez mais perto da cidade agora. Então, Corumbá e Ladário já amanheceram sobre uma densa nuvem de fumaça e isso preocupa e já estava difícil. Imagino que agora ainda está pior a situação por lá. Bom, essa fumaça está sendo levada pelos ventos, tá? Até a região norte do estado também. Então, no município de Coxim, inclusive, já foi relatado também uma densa nuvem de fumaça por lá. Então, até quem está na região norte do estado, como Coxim, já está sentindo aí os efeitos desse incêndio no Pantanal. Bom, desde janeiro, uma área, só para a gente ter uma noção, tá, Israel, de como é que está a situação por lá. Desde janeiro, uma área duas vezes maior que o tamanho da cidade de São Paulo já foi queimada lá no Pantanal. Somente nesse mês de junho, agora falando sobre os dados, falando sobre os meses, né? Neste mês de junho, são mais de 100 mil hectares queimados lá no Pantanal. Esse mesmo número, só para a gente ter noção, em junho do ano passado, foram 26 mil hectares queimados. Neste ano, já, 100 mil hectares queimados só nesse mês, tá? Bom, a extensão destruída pelas chamas já superou o registrado nesse mesmo período de 2020 também. 2020 foi o pior ano da série histórica do Pantanal, foi o pior mês de junho também que já teve de queimadas lá no nosso Pantanal. E este mês, agora, em 2024, já ultrapassou toda essa situação, todos os hectares queimados por lá. Então, nós já temos uma nova marca histórica de incêndio, de bioma afetado lá no Pantanal, agora em 2024. Todos esses dados que eu estou trazendo para vocês, eles são do satélite do LASA, que é o Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles que estão fazendo esse acompanhamento aí de como está a situação no Pantanal. Bom, o que a gente sabe também, ribeirinhos que estão, ribeirinhos já foram retirados de algumas áreas por lá, infelizmente, o fogo e a fumaça já foi tomando conta também da casa, desses ribeirinhos, eles já foram levados para a cidade e também a gente falou sobre isso desde a semana passada, a escola Jatobazinho, a única que atende alunos na região do Paraguai e Mirim, que está com as aulas suspensas. Por lá, são cerca de 40 alunos que ficam por lá de forma integral durante a semana. Como eles moram muito longe, então esses alunos, esses 40 alunos, eles meio que moram na escola durante a semana para poder acompanhar todas as aulas. Então, agora as aulas continuam com suspensas por lá, porque a gente sabe que o incêndio continua avançando. Agora, falando sobre o combate ao fogo por lá, mais de 300 brigadistas e voluntários estão atuando no combate, com apoio de militares do Exército, bombeiros e também aeronaves. Bom, o trabalho de combate nos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul já ocorre há pelo menos 77 dias. Com a intensificação dos focos de incêndio, há também mais poços dos corpos de bombeiros por lá, que eles continuam atuando nessa situação. Pelos rios também, o corpo de bombeiros atuam para resgatar esses ribeirinhos, como eu disse, eles estão fazendo o resgate dessas pessoas que estão sendo mais afetadas por ali e também levando elas para a cidade. E aí a gente continua acompanhando essa situação, porque elas estão em abrigos temporários até que todo esse fogo seja controlado. Ainda não se sabe, Zé, o tamanho do prejuízo para a fauna do Pantanal. A gente ainda não sabe, a gente ainda não tem esses dados de como está essa situação. A gente continua acompanhando tudo isso aqui de Campo Grande, também com o nosso correspondente lá em Curumbá. Mas o que a gente sabe, infelizmente, é que a situação popular está grave. E aí, como eu disse, já ultrapassando a série histórica, já sendo o pior mês de queima no Pantanal, infelizmente, Zé. Que tristeza, hein, meu amigo Gerson? Que tristeza as imagens que vocês puderam acompanhar mostrando ali, né, o Pantanal aí pegando fogo. Que coisa, viu? Ô, Gerson, e o clima aí na capital continua seco também, meu amigo? Continua sim, Zé. Agora seco e também calor, né? Agora fez 30 graus aqui em Campo Grande. A máxima para hoje é 31. mínima para 20 graus, mas a umidade do ar está, sim, muito baixa aqui. Já tivemos, inclusive, mais um alerta. A gente vem aí de seguidos dias de alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para a baixa umidade. Hoje, a umidade está aqui entre 30% a 32%. É uma umidade relativamente muito baixa aqui para a capital também. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho a você e todos da CBN Campo Grande. A gente se vê amanhã. Obrigado, Zé. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem. Por aqui a gente segue com o TVC Agora, sempre unindo a informação e ótimas dicas para você, Mari Verdana. More em um dos bairros com maior desenvolvimento em Três Lagoas. Garanta o seu lote a partir de 360 metros quadrados, prontíssimo para construir, né? Lá no loteamento OT. Seja para morar ou construir, investir, enfim. Aproveite as parcelas que estão a partir de R$ 499,00 em um bairro localizado a apenas 5 minutos do centro. É, pois é. Próximo de comércios, serviços e de tudo que você e a sua família precisam. O loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados, prontos para construir, com parcelas a partir de R$ 499,00. Visite o nosso estante, que fica no supermercado Stomé 2, ou chame no WhatsApp também, 17-3311-2901. 17-3311-2901. Loteamento OT a 5 minutos do centro, um bairro perfeito para você morar e realizar o seu sonho de construir ou investir. Israel Espíndola. Vamos falar de obras. A reforma do Centro de Referência e Assistência Social RUT Máximo Filgueiras foi entregue na última sexta-feira pela Prefeitura de Três Lagoas. A sua unidade fez parte da comemoração do aniversário do município. Acompanhe. O CRAS RUT Máximo Filgueiras passou por reforma e agora está mais amplo, com salas equipadas e área de convívio para atender a população do Jardim Guanabara e região. O prédio foi reinaugurado ainda durante as festividades dos 109 anos de Três Lagoas. O prefeito Ângelo Guerreiro falou da importância desse investimento não só para os servidores que trabalham no local, mas como para a população. Dizer que é uma alegria, né? Alegria não para mim, mas para todos os Três Lagoas, principalmente as pessoas beneficiárias do CRAS, que constantemente, mensalmente, precisa assistência social, vem trabalhando ativamente. Temos faz, temos feito grandes investimentos na assistência social. Nós, digamos, eu sempre tenho dito, as obras não é só em pavimento e nem a alvenaria. Nós temos diversas obras, principalmente a obra maior, quando ela é referente, quando ela é de cuidar de pessoas. E aqui o CRAS é uma dessas obras, não somente estrutural, mas um espaço amplo para nós podermos, assim, realmente darmos mais conforto, mais dignidade, não somente às pessoas que aqui vêm, mas também aos nossos colaboradores, aos servidores público municipal, para poder atender melhor possível a população. O Centro de Referência aguardou 10 anos para ser reformado e ampliado. Ele é responsável por atender 22 bairros aqui da região do Jardim Guanabara. O Centro de Referência e Assistência Social é uma unidade responsável pela oferta de serviços de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social nas áreas de vulnerabilidade e risco social. O CRAS RUT Máximo Filgueiras vai atender 22 bairros da região, como explica a Secretária de Assistência Social, Daiana Carolina. Bom, o Centro de Referência de Assistência Social, ele atende a criança, o adolescente, a família, o jovem, o idoso, né? Oferta benefícios sócio-assistenciais, faz reuniões sócio-educativas, Cade Único, Bolsa Família, né? O CRAS, ele é a porta de entrada da família na assistência social. A reforma e ampliação realmente foi celebrado com muita alegria. Ao som da banda marcial Cristo Redentor, a cerimônia de entrega contou com a participação em peso do secretariado e autoridades. O prédio passou por uma boa reforma, inclusive recebeu novos equipamentos. Salas mais arejadas, tudo novinho, para atender a população da região, como explica a Secretária Daiana Carolina. Bom, a importância para nós é dar acesso à população ao serviço da assistência social, né? Quanto mais próximo para a família, mais fácil e mais rápido é o atendimento, né? E a importância dessa ampliação, dessa reforma e ampliação, primeiro, qualidade de trabalho ao servidor. E aí um servidor que tem um espaço onde ele possa trabalhar, onde ele tem uma qualidade, ele consegue também dar um melhor atendimento aos usuários, né? Que chega, que tem um lugar para ser atendido, para fazer as suas atividades, as reuniões, tudo. Então, assim, isso é um sonho para nós, desde a época que inaugurou, lá em 2010. Alegria por parte dos servidores que atuam diretamente com a população, como pontua a coordenadora do CRAS, Ruth Máximo Figueiras. A necessidade de termos esse espaço para acolhermos os nossos usuários do nosso território. É um grande momento, esse local aqui ficou incrível. Nós vamos, é um espaço que a gente vinha sonhando há muito, há 10 anos, né? 14 anos. Então, assim, é para a população, esse espaço aqui é para o nosso usuário, para acolhê-los. E é isso, muito, muito feliz. Que bom, bacana, esse espaço vai atender a comunidade, não é mesmo? Mari Verdam. Eu. Casa dos Sonhos. Menino. Menina. Olha, já estamos no meio do mês de junho. Já passamos. O primeiro sorteio, a primeira seleção da próxima gincana do mês de julho. E já, já é outubro. Você não está participando ainda? Dá tempo? Já passamos mais da metade da vigência dessa promoção. Pois é. Eu quero dizer, já estamos caminhando para a reta final. Mas olha, é uma promoção tão maravilhosa, que eu não vou nem ficar preocupada em te contar se você está chegando agora. Porque é muito fácil de concorrer. É muito prático de você participar da promoção que vai te dar uma casa com mais de 200 mil em prêmios. Muito bem. Está no centro da cidade. Viu essa arte aqui? Entra, faça suas compras e preenche o QR Code. Ó, estou sabendo dessa promoção aí, lá do grupo RCN, da TVC. Quero participar. Já vai lá, preenche o QR Code. Tudo certo. Você já, ó, já deu o primeiro passo. Todas as sextas-feiras nós temos sorteio aqui no TVC Agora. Tá bom? Aqui no TVC Agora. A minha amiga lá da Serjuvel, sexta-feira eu passei por lá, ela falou assim, Israel, eu fiz compra, continuo comprando, continuo preenchendo, mas até agora no meu nome não foi sorteado. Do meu cunhado foi sorteado, ele foi para a Gincana e não é que ele está na final? Olha aí, gente. Olha. Então, ó, dá tempo ainda. Você vê que as pessoas compram, ainda continuem, calma. Sim, a promoção, para você que está chegando agora, promoção começou o que, em fevereiro? Chama, sorte, foi, março. Março, abril, maio, junho, já são três meses de promoção e se você fez o cadastro lá no início, não tem problema, você continua participando. E quanto mais empresas diferentes você comprar, suas chances aumentam. As chances de aumentar. Exatamente. Então, já sabe, né? Lá no portal RCN67 também tem todas as empresas parceiras, você está com um tempinho aí, para. Vai lá dar uma olhadinha, vê o que você precisa comprar, compra, participa, né, preenchendo o QR Code, que está chegando nesta sexta-feira, outro sorteio da nossa Gincana. É o segundo sorteio da galera do mês de junho, sexta-feira agora. A gente vai alertando, vai falando, vai te explicando, para você não ficar de fora desta promoção. Rápido intervalo, dona Maia, porque no próximo bloco é chegada a hora de falar das ocorrências policiais. No Pulseira de Prata. Não saia daí. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo R6. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil. Agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana. A Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria, skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shopping Três Lagoas. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja, Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco, 993184073. Aleia casa com seus sonhos. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo, cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Arraiá das lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu de versos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG. Só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Arraiá de ofertas, lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Top 5 MSCAP. 5, ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4, lendas só para a nossa região. 3, no MSCAP você conhece os ganhadores. Já são mais de 4 mil premiados. 2, você compra no comércio do seu bairro. 1, esse você conhece, esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 20 prêmios de 2 mil reais. E no quarto sorteio, um Renegade Sport mais 100 mil reais. Isso mesmo, um Renegade mais 100 mil. O MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora. O TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O TVC agora. De volta com o TVC agora, neste quadro, como vocês já sabem, é as ocorrências policiais do Pulseira de Prata. Sempre, é claro, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E olha, pessoal, um homem que pegou um carro lotado de drogas no sul do estado e teria como destino de entrega do entorpecente, causou uma verdadeira dor de cabeça para moradores de Brasilândia. Ele derrubou um poste e ao tentar fugir da PRF neste domingo. Ao vivo comigo, direto das ruas de Três Lagoas, nosso repórter policial Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Foi um verdadeiro caos para os moradores ali de Brasilândia, que tiveram que ficar um período sem energia após esse cidadão tentar fugir ontem da PRF com 515 quilos de maconha e 11 quilos de skunk. Drogas essas que ele teria carregado um veículo Honda lá na cidade de Dourados e trazido a droga até Brasilândia, onde ele faria entrega em um posto de combustível. Durante a tentativa de acessar a parte urbana de Brasilândia, o mesmo foi interceptado pela PRF, a qual teria avistado esse veículo trafegando em alta velocidade. O homem recebeu ordem de parada, não obedeceu, iniciando aí uma perseguição, aonde ele acabou perdendo o controle e batendo com o carro contra um poste de energia elétrica e causando ali um apagão em um bairro da cidade de Brasilândia. O homem recebeu voz de prisão, foi levado ao Hospital Municipal de Brasilândia, aonde passou por exames médicos, ficou em observação, escoltado por policiais e, posteriormente, assim que recebeu alta, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, desobediência e também por dano ao patrimônio público, já que ele danificou um poste e vai ter que arcar com as consequências dessa perseguição. A droga foi encaminhada para a Polícia Civil e, posteriormente, vai ser incinerada, assim que a Justiça autorizar que a Polícia Civil daquela cidade faça a incineração desse entorpecente, 515 quilos de maconha e 11 quilos de skank, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa, hein? Segura um minutinho aí, Alfredo, que eu já volto contigo, porque a dona Mari Verdam tem um recado. Olha, mas que recado especial. Mari? Gente, eu tô aqui assim, ó, a festa mais animada do ano chegou, e chegou sabe onde? Aqui na Loja G. Lá você encontra tudo, gente, mas tudo, tudo que você precisa para a sua festa junina. Ó, confira o que tem por lá. Arraiadas Lojas G, a festa mais animada do ano chegou! Viu? Chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG, só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiadas Lojas G, a gigante do seu lar! A gigante do seu lar! Viu só? Isso é só um pouquinho do que você encontra por lá. A dica é, faça todas as suas compras, tudo que você precisa. Dividem até 12 vezes nos cartões sem juros. Você vai pagar uma parcelinha ao mínimo, você não vai nem sentir, e a sua festa vai estar completa se você comprar tudo aqui na Loja G. Gente, variedade e novidade, tá? Pode passar lá. Israel Espíndola. Obrigado, Mari. Vamos falar agora de um caso de violência doméstica, onde uma mulher teve o rosto fraturado após ser agredida pelo marido, que teria utilizado um pedaço de madeira. Claro, o marido covardemente agrediu essa mulher aí com os pedaços de pau e ainda deixou ela trancada dentro de casa e para ser socorrida foi preciso chamar a polícia militar. Alfredo Neto conta para a gente esse caso. É, Israel. O caso que chama a atenção e causou perplexidade nos policiais que atenderam a ocorrência foi na sexta-feira à noite, já começo de madrugada de sábado, quando um trabalhador que seguia pela avenida Capitão Linto Mancini escutou a mulher gritando por socorro e ligou no telefone 190. Ao chegar no local, os policiais da rádio patrulha encontraram a mulher trancada dentro da residência ensanguentada. O portão que estava trancado pelo lado de fora com correntes e cajeados foram arrombados aí pelos policiais que precisaram fazer essa introdução nesse imóvel para poder prestar o socorro para a vítima que estava bastante debilitada devido a um corte no rosto. A vítima tinha um corte extenso no rosto, estava bastante ensanguentada e foi preciso chamar o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até o local e prestou os primeiros socorros e levou a mulher para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde ela ficou aos cuidados médicos. Lá, os policiais foram informados pelo médico plantonista que atendeu essa vítima que ela, a mulher de 29 anos, teria sofrido várias faturas na face. Para os policiais militares, antes de receber os atendimentos médicos, a mulher teria dito que o marido, um homem de 38 anos, teria agredido com um pedaço de madeira, desferindo vários golpes contra o rosto dela e, posteriormente, quebrado o celular e saído deixando-a trancada para que ela não pedisse socorro. O homem não foi localizado e agora a Delegacia de Atendimento à Mulher vai investigar o caso. A mulher precisou ficar seis horas internada em observação médica e teve fraturas no rosto, o que indica que ser necessário passar por cirurgia caso essas fraturas não sejam fáceis de ser coladas naturalmente. O caso foi registrado pela Polícia Militar na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como violência doméstica, seguido de lesão corporal, também por cárcere privado. O caso já está nas mãos dos delegados responsáveis pela Delegacia de Atendimento à Mulher, que pretende conseguir localizar esse homem para que o mesmo responda pelo crime praticado contra essa vítima de 29 anos no final da noite de sexta-feira e que, por sorte, Israel, estava passando ali um trabalhador que estava indo para o ponto embarcar no ônibus a qual ele iria para o local de trabalho. Ele que presenciou ali essa mulher gritando por socorro e ligou para a polícia que conseguiu, em tempo hábil, prestar socorro devido a essa vítima de espancamento no final da noite de sexta-feira, Israel. Que tristeza, hein, Alfredo? Nossa, que tristeza. Obrigado, viu, Alfredo, pelo seu trabalho trazendo a informação do setor policial. E a gente vai continuar falando sobre esses casos de violência, relacionamentos abusivos, mas antes, a Dona Mari tem um recado para você. Para você, Três Lagoense, porque, olha, a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível, chegou, tá? Olha só, são 500 mega com Globoplay por apenas R$59,90 nos três primeiros meses, gente. É, eu até engasgo para falar porque é muito barato. E, olha, você vai estar só ganhando R$59,90 por mês nos três primeiros meses. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E, ainda, curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre, aproveita, ó. Essa oferta está imperdível. São 500 mega com Globoplay por apenas R$59,90 por mês. Tem o telefone aqui, ó, que é o 0800-720-1234. Tem também o QR Code aqui na tela que você pode espelhar a câmera do seu celular. E você também pode acessar claro.com.br. Vem pra Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Os relacionamentos abusivos são práticas que muitas vezes ocorrem de forma velada e discreta. As mulheres principais vítimas, apesar de homens, também sofrerem com o mesmo problema. Em Três Lagos, o número de pessoas que vivenciam esses abusos são crescentes a cada ano. A reportagem é do Emerson William. Um relacionamento saudável é composto por respeito, companheirismo, sinceridade, além do amor. Mas existem situações em que as relações ultrapassam estas barreiras e se tornam tóxicas e violentas, o que pode gerar traumas e deixar as vítimas em situação de desamparo. E isso se classifica como um relacionamento abusivo. São muitas as pessoas que sofrem diariamente com este problema, muitas vezes de forma silenciosa e velada. Uma destas vítimas, que não quis se identificar, conta como tudo começou. Quando eu ia de ônibus para o trabalho, eu tinha que ligar para ir na chamada de vídeo na entrada e na saída do ônibus. Tinha que filmar alguém sentado do meu lado. Não podia ser homem. Se fosse homem, já era motivo de briga também. Eu tinha que sair do lugar sentado em outro canto na hora da janta também, na chamada de vídeo, durante a refeição toda. Não podia desligar, não descanso também. Aí aquilo foi me dando uma tensão, mas eu não sabia que eu, para mim, era preocupação. Mas aí minhas amigas falavam, nossa, ele está te pressionando, você está passando mal por causa disso, por causa daquilo. Tanto que, muitas das vezes, eu chegava no trabalho e quando eu já via ele, eu começava a passar mal. Aí eu comecei a ter crises de ansiedade e depressão. Eu fui mandada embora do trabalho e comecei a fazer tratamento psiquiátrico. Além dos ciúmes excessivos, vinham uns xingamentos, manipulações, até começarem as agressões físicas. Ela tentou buscar apoio, mas não conseguiu. Houveram momentos em que assistiram a vítima apanhar do marido dentro de casa e não fizeram nada. Com medo, ela e os dois filhos precisaram fugir do estado e cortar relações com familiares para que acabasse o terror. Alucimar também foi vítima de um esposo abusivo. Ela relata que mesmo depois de anos do término, ainda há marcas do que viveu. Não tinha um carinho no relacionamento. Nada que fazia estava bom. A única coisa que eu ouvia era dar um tiro na sua cara, ser uma vagabunda. Eu sempre fui uma mulher muito trabalhadeira, sempre fui batalhadora. E eu nunca dei esse motivo de levar esses nomes. Então, há 23 anos quando eu me mudei aqui para a cidade, que eu vi que não era normal que eu vivia há nove anos. Aí foi onde eu tive a decisão de terminar esse relacionamento. porque era só o que eu ouvia, sabe? Nunca... Foi nove anos, eu nunca tive um feliz aniversário, nunca tive um abraço durante a gravidez, nunca teve um carinho na gravidez. Imaginei assim, vai ter o neném, as coisas vão melhorar, vai ter mais carinho. Não mudou nada. Continuou sempre a mesma coisa. Ainda está mal resolvido, sabe? Eu ainda tenho um mago assim, portanto, veio um bloqueio, às vezes eu não consigo ter um relacionamento, tenho medo de ser como foi. Existe um bloqueio ainda, né? Lucimar também não encontrou apoio durante esse período. Muito pelo contrário. Pessoas próximas a ela a incentivavam a continuar no casamento mesmo com todo o sofrimento. Após estarem separados, os abusos ainda continuaram. O último ato foi uma invasão à residência de Lucimar, mas depois disso eles nunca mais tiveram contato, o que foi um alívio para ela. Neste ano de 2024, em Três Lagoas, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, já contabiliza 266 atendimentos voltados às vítimas de relacionamentos abusivos. Este número tem crescido ano a ano. Em 2022, foram 809 atendimentos e em 2023, este número subiu para 852 atendimentos. A psicanalista Sheila Cordeiro explica como funciona o relacionamento abusivo na prática e as diferenças para com homens e mulheres. É tudo o que tiver em excesso em uma relação. E aí a gente vai levar em consideração aspectos físicos, de violência física, psicológicos, patrimoniais, sexuais. Então, o relacionamento abusivo, ele está relacionado àquilo que excede, aquilo que não é normal, aquilo que não é natural do cotidiano e aquilo que também causa sofrimento. Então, quando ele causa sofrimento, quando ele impacta a pessoa de alguma forma, causa desconforto, é um sinal para a pessoa começar a pensar sobre. Que os homens, muitas vezes, eles são acometidos, por exemplo, em locais públicos, onde a mulher chega ali e acaba agredindo, gerando uma discussão, e as mulheres nos locais privados. Principalmente, a gente percebe em ambiente de trabalho, dentro da sua própria casa, em ciclos, onde consegue-se não aparecer tanto essa situação e minimizar a visibilidade disso. A psicanalista avalia que um dos principais motivos ligados ao agressor cometer este tipo de abuso pode estar ligado ao ciclo de repetição vivenciado em um núcleo familiar, algo que pode ser considerado como uma cultura da violência no Brasil. O primeiro passo é identificar que está sendo vítima de uma violência e tentar buscar por apoio. Mas outras circunstâncias podem dificultar uma saída. Porque, muitas vezes, o que acontece é que essa relação não está apenas no âmbito do afetivo. Tem uma questão muitas vezes financeira. Às vezes, é uma pessoa que não tem como se sustentar e pensa não, se eu sair daqui, aqui está melhor dessa forma porque se eu sair daqui eu vou passar fome, eu vou morrer de fome, eu não tenho outra coisa, eu não tenho um emprego, eu não tenho uma formação. E aí vem com uma série de adjetivos, muitas vezes pejorativos, que não sabe nada, que não dá conta de nada, como é que eu vou conseguir um emprego se eu não sei nada? Eu não consigo trabalhar, eu não consigo me desenvolver. Então, muitas vezes, o lugar que essa pessoa fica não é apenas um lugar de, ai, é porque está numa dependência emocional. Muitas vezes, tem também uma questão financeira. Em Três Lagoas, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher atua na proteção e apoio às mulheres vítimas de relacionamento abusivo e outras violências. O CRAMO oferta apoio psicológico e faz encaminhamentos para a vítima em auxílios financeiros e jurídicos, por exemplo. Estamos aqui, porque eu quero falar com você que chegou a hora de Três Lagoas experimentar um novo conceito de beleza. A Yes Cosmetics está aí para oferecer o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagem com fórmulas, gente, veganas. Isso mesmo, fórmulas veganas que são livres de parabéns e não realizam testes em animais. Isso é muito importante. E eu quero saber quantas vezes você diz sim para si mesmo. Pois é, a beleza que importa é aquela que nos une. E olha aqui, exatamente, no shopping de Três Lagoas você encontra a Yes Cosmetics com os melhores preços e sempre novidade para te deixar ainda mais bonita, cheirosa e cuidar do seu rosto, da sua pele. Pode acessar o arroba Yes Cosmetics ou arroba Yes.shop em Três Lagoas. Também acessar o QR Code que está aqui para saber de todas as informações. Yes Cosmetics aqui em Três Lagoas para melhor atender você. Vem comigo, Natan. Bora aqui comigo. Israel Espíndola, meu amigo. Muito bem, Dona Mari Verdam. Vamos direto para o Facebook do Jota P News e do Cultura para saber se o povo está interagindo conosco nesta segunda-feira após aí um feriado cheio de... Foi feriado, né? Festa. Sim, sábado foi feriado. Teve gente que folgou no sabadão aí que foi feriado aniversário da nossa querida Três Lagoas. E teve Santo Antônio também. Também, exatamente. Vamos lá. Cultura FM, a Beatriz Alves está aqui mandando bom dia. Elisângela Aragão mandando bom dia também. A Sueli Fernandes mandando bom dia para a gente. O Eclif também, né? Mandando parabéns pelos 109 anos da nossa cidade. Muito obrigada, Eclif. O Ribamar também aqui com a gente diretamente do Macapá mandando bom dia para a gente. A Roseli Bernardes mandando bom dia também. O Eurípides da Silva bom dia Israel e Mimari. Uma ótima semana para todos nós. Muito obrigada. O Alexandre Garcia também do Paranapungá com a gente. Dona Gelinda Tossa bom dia Mimari bom dia Israel. Ótima segunda-feira para todos. Muito obrigada Dona Gelinda. E a Josiane Lopes Teixeira mandando bom dia. Bom dia. Bom dia para todos vocês. Muito obrigada pela audiência. tem rostinhos novos por aqui. Isso mesmo. Agora vamos para o JP News facebook.com barra JP News MS vamos saber quem Oi? Ah, Bia Bia mandando bom dia para a gente também. Olha, ao vivo. Beijo Bia muito obrigada. Bom dia para você também. Agora sim vamos lá para o JP News a Leisiane Lima está aqui mandando um bom dia o Silvério Ferreira também um bom dia a todos a Júlia Ladislau bom dia a Flavinha usando o facebook da mamãe a Simone a Roseli Bernardi meus amores Deus continue abençoando vocês Mari Israel amém amém muito obrigada a Cleo Mariano bom dia Mari Israel Deus abençoe obrigado a Cleo dizendo que ela vai lá o Alexandre Garcia do Paranapungá também o João Vitor mandando bom dia Mari bom dia João Vitor a Jupira Cândida mandando bom dia também e a Cleusa Toledo Oi Mari Israel boa tarde obrigado Cleusa olha nessa segunda feira todo mundo aqui com a gente bombando olha um beijo para vocês muito obrigada pelo carinho por nos acompanhar aqui na live tá bom e deixar sempre um recadinho ali para a gente é muito bacana receber o carinho de todos vocês exatamente obrigado de coração no próximo bloco tem TV Sem Emprego não sai daí oportunidades é já já bem-vindo a Leia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Leia visite nossa loja rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993184073 a Leia casa com seus sonhos quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira se cobre crede vale fazer parte vale quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão sete farma e ter até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade arraiá das lojas G a festa mais animada do ano chegou chapéu diversos modelos a partir de nove e noventa e nove fantasia junina vestido infantil do P ao GG só quarenta e nove e noventa e nove moldura junina para fotos apenas cinquenta e quatro e noventa e nove parcele suas compras em doze vezes sem nada de juros dos cartões arraiá de ofertas lojas G a gigante do seu lar a gigante do seu lar no mês dos namorados o amor está no ar no Instituto Visão Solidária preparamos algo especial para você uma promoção imperdível todos os dias da semana é isso mesmo cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica confira o regulamento cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos sete mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz posto Atlantique Maresia sete mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos sete mares além da troca de óleo e lava jato como você pode ver a rede de postos sete mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da Viva Empreendimentos e grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Agora tá na hora TVC agora Tá na hora do TVC Emprego TVC agora Tudo pronto? Caneta, papel? Já tá pra anotar? Se não tá, pega o celular coloca no modo câmera aí e registre porque a gente vai falar de ofertas oportunidades apresentar vagas de emprego para Três Lagoas no ramo da construção civil Servente abrindo aí o nosso TVC Emprego valor do salário R$ 1.437,65 além do salário tem o benefício uma cesta básica tem o café almoço tudo incluído já pela empresa horário de segunda a sexta-feira das 7h às 17h e no sábado das 7h às 11h enche a tela meu querido diretor pro povo anotar o telefone de contato para enviar o currículo agendar aí a agendar a entrevista e se Deus quiser começar a trabalhar aí né Dona Mari dá tempo ainda então 67991201495 991201495 é para a vaga de Servente a segunda oportunidade é para motorista categoria D que tenha experiência com escola exatamente transporte escolar R$ 1.767 é o valor do salário acontece que além do salário haverá benefícios tíquete no valor de R$ 900 seu Natan olha só R$ 1.700 o salário mais benefícios mais tíquete no valor de R$ 900 categoria D 10 vagas gente 10 vagas o pessoal que vai escandatar esses motoristas que tem a categoria D é preciso ficar em alojamento tá bom liga lá 67996528394 67996528394 e fechando o TV Sem Emprego desta segunda-feira temos a vaga para projetista mecânico olha só essa vaga interessante essa função esse cargo projetista mecânico R$ 3.500 é o valor do salário 35211737 ter experiência com desenhos e noção de medidas para fazer peças projetista mecânico experiência comprovada em carteira tá certo 35217737 e segunda a sexta-feira como eu disse ter experiência conhecimento em desenhos e também noção de medidas tá então o TVC Emprego desta segunda-feira essas vagas logo mais já estarão essas e outras vagas estarão dispostas já no nosso portal RCN67 Mário Verdano Gente olha só há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio isso mesmo com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta a Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas a cada projeto que é tratado de forma personalizada garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição confie na Vidrobox é confie para transformar os seus ambientes com elegância e sofisticação passa lá na Vidrobox fala com os vendedores eles irão te auxiliar na escolha certa né que fica ali na rua João Carrato número 1040 passa lá visita a Vidrobox leva aí o seu projeto né e descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox qualidade e inovação em cada detalhe Israel Espíndola após pedidos de condutores e moradores a prefeitura de Três Lagoas deve instalar novos semáforos em quatro pontos críticos da região o departamento de trânsito também já avalia a implantação em outros dois locais e solicitou o apoio do governo para um reforço na sinalização a reportagem de Emerson William O trânsito de Três Lagoas terá a sinalização reforçada serão instalados novos semáforos em quatro pontos distintos da cidade na rua Alcinda Mendes com a rua Egito Tomé na rua José Milcar com Grubastos com a avenida Filinto Miller e em dois pontos na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira um no cruzamento com a rua Duque de Caxias e outro com a avenida Jari Mercante De acordo com o departamento de trânsito os semáforos que foram instalados nestes quatro pontos devem começar a funcionar no prazo de até sete dias úteis Segundo estudos realizados pelo órgão o ponto mais crítico é aqui no encontro da avenida Jari Mercante com a rua João Gonçalves de Oliveira devido ao alto fluxo de veículos e o grave risco para acidentes que é constante em horários de pico aqui neste ponto A espera de cada semáforo deve variar entre dois a quatro tempos seguindo os ajustes realizados pelo departamento de trânsito que vai avaliar caso a caso Para o secretário-geral do município Gil Alexandre a medida somada com os radares deve influenciar no problema do tráfego intenso e pesado em Três Lagoas Isso é uma expectativa muito grande até porque os radares eles também de uma forma um estudo bem aprofundado nós colocamos em pontos críticos e pontos sensíveis são pontos em que a travessia de senhoras de idade de senhoras gestantes são pontos em que tem aglomeração de crianças são pontos em que tem atletas e para atletas então esse estudo foi muito bem definido O Osmar acredita que a implantação destes novos semáforos deve contribuir para uma melhora no trânsito na região da avenida Jarim Mercante Eu creio que vai ajudar bastante porque o horário de pico aqui na Jarim Mercante a gente que já tem comércio aqui há sete anos vai para oito a gente vê que o horário de pico o movimento aqui cresceu bastante e o que a gente sabe que a cidade vai aumentar a população que está vindo mais fábrica está vindo mais gente e aqui o horário de pico aqui o fluxo de automóvel é muito grande geralmente o pessoal pede auxílio das minhas câmeras entendeu que eu tenho câmera né e sempre a minha câmera pega tudo aqui os acidentes então tem bastante acidentes eu creio que isso aí vai contribuir para diminuir um pouco de acidentes O João também acredita que os semáforos devem trazer benefícios tanto aos condutores quanto aos pedestres ele que mora na avenida Filinto Miller afirma que é difícil até para atravessar a rua em horário de pico tanto pela falta de uma faixa de pedestres quanto pelo movimento intenso isso daí é ótimo aqui para nós porque aqui estava que nem eu falei agora estava acontecendo muito acidente e até difícil de você transitar na rua no caso o movimento é muito grande aqui o semáforo vai facilitar muito para a gente aqui há oito anos presenciei muito muito acidente muito frequente inclusive ontem ontem teve um aqui a moto bateu com a com a bicicleta elétrica aqui é direto direto bate já estão previstas a instalação de outros semáforos nos cruzamentos das avenidas Baldomero Leituga e Ranufo Marques Leal e no cruzamento das ruas Rafael de Aro e Irmã Rosita a previsão é de que a implantação ocorre em até 30 dias a prefeitura também está solicitando ao estado outros 10 semáforos para serem instalados em locais estratégicos mas que ainda não foram definidos o secretário-geral Gil Alexandre afirma que tem aguardado o sinal verde do governo nós fazemos um estudo inicial e solicitamos a solicitação ao estado do Mato Grosso do Sul aí vem a equipe de transporte e trânsito do estado do Mato Grosso do Sul e vem corroborar com esse estudo nosso se for realmente aprovado aí eles fazem a instalação então depende também do estado do Mato Grosso do Sul com toda a equipe técnica dele para essa aprovação o departamento de trânsito também avalia tornar a rua coronel João Gonçalves de Oliveira em mão única no sentido região central à avenida Ranulfo Marques Leal mas a proposta ainda está em estudo pelo órgão e não tem prazo para ocorrer a mudança somente depois é que ocorrer toda a implantação do semáforo e nós vamos pegar já no segundo instante fazer a sinalização vertical sinalização horizontal aí sim nós vamos pensar nessa mudança é claro que vai ser amplamente divulgado para toda a população não só para os condutores mas para toda a população de Três Lagos muito bem Mari Verdam Oi semana começando sim meio de ressaca ainda pelas festividades do Finch é mas está agora depois do almoço vai vai um grande eu estava querendo curtir um cineminha menino se você pudesse é que você não pode não pode mas se você pudesse você poderia participar da promoção família é tudo porque quinta agora e sexta também sexta teremos sorteio de ingressos para o cinema aí sim você sabe que o mês de junho ele é assim festa junina e namorados você que ainda não levou a sua namorada ainda para sair para assistir um cineminha dá tempo nossa promoção família é tudo está aqui para presentear você e nessa semana e para participar aqui no TVC agora tem sorteio para participar é muito fácil 3509-7500 é o nosso WhatsApp você vai salvar aí no seu celular e vai mandar a palavra tudo mandou a palavra tudo ou se não a palavra família mandou a palavra família também você pode concorrer a um par de ingressos para o cinema quinta e sexta-feira tem sorteio aqui no TVC agora então ó salva já participa participa agora porque se você deixar para depois você vai esquecer então participa agora amanhã você participa de novo conforme mais você vai participando aí mais as chances aumentam exatamente então ó bora participar e boa sorte e eu vi que o cinema está com uns filmes bons tipo eu acho que divertidamente está no está em cartaz participe você também tá? estou aguardando a sua mensagem a gente vai para o intervalo na sequência a gente vai mostrar para vocês aí o desfile do sabadão dos 109 anos de Três Lagoas não sai daí é já já quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale fazer parte vale bem-vindo a Aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Aleia visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993184073 a Aleia casa com seus sonhos cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 a premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande top 5 MSCAP 5 ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande 4 lendas só para a nossa região 3 no MSCAP você conhece os ganhadores já são mais de 4 mil premiados 2 você compra no comércio do seu pai 1 esse você conhece esse você confia no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil no giro da sorte 20 prêmios de 2 mil reais e no quarto sorteio um Renegade Esporte mais 100 mil reais isso mesmo um Renegade mais 100 mil MSCAP ajude e concorra Olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora onde você encontra vasos, produtos tifras ativas e ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verde Flora realiza serviços antigos, sítios, fazendas serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo a Verde Flora vai ser braço aberto para receber você e o endereço certo é aqui na Verde Flora está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na Rede de Postos Sete Mares nos postos Atlantique Sete Mares Marevias e Maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor rendimento da cidade 24 horas por dia Rede de Postos Sete Mares tudo o que você e o seu veículo precisa Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações De volta agradecendo sempre a sua companhia a sua audiência para você que está acompanhando ao vivo ou pela reprise das 17h às 18h45 sempre é bom estar junto com vocês o tradicional de sírio cívico-militar em comemoração aos 109 anos de Três Lagoas foi marcado pelo anúncio de obras importantes para a nossa cidade confira As festividades em alusão aos 109 anos de Três Lagoas começaram com o hasteamento do Pavilhão Nacional na Praça Ramestepte ao lado do prefeito Ângelo Guerreiro o governador Eduardo Rido e o presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia hastearam as bandeiras do Brasil de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas a banda marcial de Três Lagoas abrilhantou o ato logo em seguida teve início o tradicional desfile cívico-militar com a participação de diversas entidades escolas públicas e privadas entre outras instituições o desfile foi aberto pela banda de música do Comando Militar do Oeste composta por 49 integrantes e em seguida desfilou na avenida os militares da terceira bateria de artilharia antiaérea de Três Lagoas viaturas do corpo de bombeiros polícia civil e militar desfilaram na avenida logo em seguida junto dos projetos da Patrulha Mirim Ambiental e Bombeiros do Amanhã a banda de fanfarras da APAI também abrilhantou o desfile assim como as bandas de fanfarras de várias cidades do estado que vieram para Três Lagoas para participar do desfile de bandas e fanfarras que aconteceu na noite anterior e aproveitaram para participar do tradicional desfile cívico-militar as crianças dos centros de educação infantil também abrilhantaram o desfile e arrancaram muitos aplausos do público presente bem como das autoridades que acompanharam do palco além do governador que estava acompanhado da primeira dama vieram para Três Lagoas para prestigiar o evento o senador Nelsinho Tradi o secretário da Casa Civil Eduardo Rocha e os deputados estaduais Pedro Caravina e Coronel Davi o presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia e demais vereadores também prestigiaram as festividades Dezenas de pessoas prestigiaram o tradicional desfile cívico-militar que aconteceu novamente na esplanada da NOB Tudo muito maravilhoso Tá lindo Assim como a Sueli a Gislaine também aprovou o desfile Tudo muito lindo maravilhoso E tô aqui ansiosa esperando o bando marcial que minha neta vai passar Você gosta todo ano Vem? Vem todo ano Marluce Figueiredo adorou o desfile Maravilhoso Gostando muito Vem todos os anos? Praticamente todos os anos O que você mais gosta todo o desfile? Ver minha neta desfilando Olga de Figueiredo também Tá maravilhoso Tudo que essa administração faz eu acho boa Porque a educação é que faz um povo e é o que ele mais investe Então acho muito bom Antes do início do desfile o governador Eduardo Rídeo e o prefeito assinaram convênios com a prefeitura para a pavimentação de ruas em bairros da cidade Assim como obras de drenagem e asfalto nos bairros Vila Aro e Parque São Carlos no valor de 17 milhões de reais O governador também assinou autorização para abertura de licitação da obra de construção do Taxway Pátio da Aeronaves e acesso aos hangares Guarita de Bombeiros e iluminação elétrica do aeroporto municipal Plínio Alarcón de Três Lagoas A gente continua investindo na pavimentação das cidades obras de infraestrutura no entorno também acontecendo MS 320 o primeiro trecho entregue vai começar segundo e terceiro trecho que vai dar direto ali na nova unidade dar álcool e Três Lagoas a mais de 100 quilômetros vai sofrer esse impacto positivo de pessoas que vão vir para cá prestadores de serviço então entendo que Três Lagoas está num momento muito bom e reflete muito do que está acontecendo no nosso estado Eduardo Riedel destacou a importância de Três Lagoas no cenário estadual um dos municípios que mais cresceram nos últimos anos na industrialização em atividades agropecuárias no serviço no comércio na infraestrutura que vem crescendo também e se a gente olhar os próximos 10 anos Três Lagoas vai continuar a dar uma grande contribuição para o Mato Grosso do Sul pelo que tem previsto em termos de industrialização de crescimento desenvolvimento de infraestrutura então é muito bom a gente poder ver que nesses 109 anos essa cidade ela nasceu cresceu se desenvolveu e chega hoje numa maturidade que é fundamental para o Mato Grosso do Sul parabéns Três Lagoas o secretário da Casa Civil Eduardo Rocha também prestigiou as festividades e destacou a importância da cidade estamos aqui nos 109 anos da nossa querida Três Lagoas cidade pujante crescente que gera emprego e renda e dá qualidade de vida para a sua população hoje o governador Eduardo Riedel vem participar desta festa e traz um presente mais 25 milhões de investimento em asfalto e infraestrutura para a nossa cidade parabéns Três Lagoas estamos trabalhando por você o senador Nelsinho Tratti também esteve presente e destacou as emendas que tem destinado para ajudar Três Lagoas Três Lagoas está fazendo 109 anos não são 109 dias temos que parar para comemorar estou muito feliz de estar aqui é uma cidade que eu priorizo na minha ação em Brasília já foram mais de 40 milhões de recursos só da minha parte para ajudar na iluminação pública no recapeamento no asfalto onde não tem asfalto nos bairros na área da saúde da educação fazer com que Três Lagoas possa crescer firme forte bonita e saudável esse é o meu papel lá em Brasília o presidente da câmara municipal Cassiano Maia falou também dos 109 anos de Três Lagoas Três Lagoas 109 anos 15 de junho é com muito orgulho que todos nós que aqui nascemos moramos vivemos temos da nossa cidade uma cidade próspera uma cidade que tem desenvolvimento que tem qualidade de vida e acredito que juntos vamos conseguir cada vez mais cuidar de Três Lagoas para que Três Lagoas sempre tenha um desenvolvimento sustentável o prefeito Ângelo Guerreiro aproveitou para pedir apoio financeiro do governo do estado no valor de 10 milhões de reais para ampliação do aeroporto municipal para que possa receber voos de cargas e ter o interesse de mais companhias aéreas a pedido da câmara municipal e de todos os empresários os documentos estão ali aí o senhor leva e analisa junto a equipe técnica nós sabemos o Guerreiro e os vereadores nós não pedimos nada para nós pedimos ao desenvolvimento de Três Lagoas parabéns Três Lagoas olha agora eu quero dar um recado para você minha amiga dona de casa você já imaginou ganhar um milhão de reais ou milhares de prêmios instantâneos de 700 reais pois é ó com a promoção Comfort 2024 isso é possível e olha só o seu amaciente Comfort pode sair de graça você pode ganhar até 30 reais de cashback via PicPay você quer saber como? envie Comfort para 367-3509-7500 e garanta o seu link para participar ó o nosso WhatsApp está aqui na tela gente é possível ganhar um milhão de reais fazendo o que? sendo dona de casa e deixando as suas roupas ainda mais cheirosas com a Comfort participe ó 3509-7500 manda a palavra Comfort que você já vai receber o link para participar dessa promoção maravilhosa Israel Espíndola Vamos falar de esporte Atleta Vitória Barreto de Três Lagoas é destaque nas competições nacionais não só ela como toda a turma do atletismo também vem se destacando e colocando Três Lagoas lá no topo confira Então essas duas medalhas a de prata eu senti o gostinho de ouro passou assim na minha mão eu deixei escapar a de essa de bronze agora eu esperava um resultado bom eu consegui melhorar minha marca fiz PB no peso consegui melhorar minha marca em consideravelmente bom estou na casa dos 13 metros agora no peso mas o resultado foi bom gostei muito as duas medalhas agora que está aqui no meu peito agora vão para a minha coleçãozinha de brasileiros gostei muito do resultado delas Vitória para as pessoas entenderem que não é fácil ir para uma competição nacional diante do que nós temos aqui em Três Lagoas e trazer os resultados como é que você avalia metade do ano passado e início desse ano? Então em questão de treinamento para mim foi foi uma época bem difícil de treinamento o que eu consegui eu vim treinar essas duas medalhas estão aqui como resultado conseguiria muito mais se tivesse treinado um pouco mais mas agora eu não posso ficar me lamentando pelo que já aconteceu agora é focar treinar e buscar as medalhas de ouro nas próximas competições quando é que acontecem essas próximas competições e o que você já está almejando? Então as próximas competições que a gente tem agora é o Sub Brasileiro Sub-18 que é a medalha que eu estou almejando o ouro de novo novamente eu espero bons resultados melhorar minha marca em nome de Jesus é isso a minha principal competição é focar na minha principal é focar na minha categoria que é o Sub-18 o resto é consequência Obrigado Vitória Pois é Ana deixa eu passar aqui na frente falar aqui com o técnico Reinaldo Abrão que cuida aí desses atletas Reinaldo eu costumo dizer sempre que é difícil né lidar com jovens com essa situação essa transição de fase treinamento infraestrutura e mesmo assim consegue resultado nós temos a Vitória que está trazendo medalha o Pablo que conseguiu bons resultados em Niterói como é que você avalia aí essas competições? É primeiramente a gente agradece a Deus por estar podendo representar o nosso município ver essas meninas eu falo crianças mas são os adolescentes a Vitória no caso o Pablo que vem despontando vem evoluindo na parte do treinamento que nem a Vitória mesmo disse que passou por alguns problemas por um período atrapalhou um pouquinho ela via o treino e mais alguma coisa mas graças a Deus nós estamos superando isso prova é que essas duas medalhas que ela conquistou tanto agora no brasileiro em Aracaju ela foi segunda colocada e agora em Niterói no Rio de Janeiro onde ela foi terceira colocada essa categoria é uma categoria acima da categoria dela que nem ela citou o peso diferente que o peso da categoria dela é 3 quilos esse peso que ela competiu é o peso de 4 quilos então tem uma importância muito grande na diferença de peso e ela competindo com meninas mais experientes meninas mais velhas vão dizer assim que já tem uma bagagem melhor que no caso ela vai chegar também na situação o Pablo também vem evoluindo vem destacando já foi medalhista no Troféu Brasil de atletismo e agora ele melhorou bem o seu resultado no 800 metros não atingiu sua melhor marca no 1500 se ele tivesse pego a última série do 800 metros ele com certeza teria um resultado melhor que foi a série mais forte mas nós estamos contentes pelo resultado dele que tinha 50 atletas na prova do 800 e também no 1500 e ficar em oitavo num campeonato brasileiro onde estão os melhores no Brasil não é fácil é a mesma situação da vitória ela estava competindo com meninas de até 19 anos e ela vai fazer 17 então tem uma diferença que a gente tem que colocar na balança e ver a qualidade ela está colocando os pezinhos no chão espero a Deus para ela voltar aos treinamentos com mais compromisso e eu tenho certeza que nós vamos ter bom resultado e muitas alegrias no sub 18 que é o nosso objetivo que a gente está para conquistar o seu primeiro colocado e o objetivo maior é ela ser convocada para a seleção brasileira sub 18 então esse é o objetivo nosso que nós temos para almejar e com o apoio da prefeitura com o apoio da secretária a gente poder estar participando dessas competições então a gente fica feliz pelos resultados sente que poderia estar melhor ela também está ciente disso mas agora já passou agora vamos pensar para o futuro vamos pensar no sub 18 que se Deus permitir nós vamos vir com vitória dessa competição em especial o Pablo estar entre os top 10 do Brasil é um mérito desse jovem o que a gente pode esperar do Pablo o Pablo é um menino muito dedicado ele vem treinando diariamente tanto é que o tempo dele vem melhorando vem baixando seu tempo vem pegando cada vez mais experiência em corrida sabe muito bem o que é uma prova planejada principalmente no 800 1.500 que tem que ter as suas táticas técnicas de corrida avaliação saber como o seu adversário corre então a partir daqui para frente ele vai começar a perceber e a conhecer o seu adversário que vai ser uma sequência de repetições de concorrentes vai ser praticamente os mesmos na faixa etária dele então ele vai começar a administrar o seu percurso da sua corrida então eu tenho certeza que na próxima competição a gente que vai ser praticando para ele vai ser no caso o sub 23 então a gente a expectativa é que ele pelo menos abaixe o seu tempo que nem eu falo para eles você melhorando sua marca você fica mais próximo do seu adversário então o objetivo nosso é o primeiro passo melhorar a sua marca para a gente se almejar e conquistar títulos e medalhas que é o nosso objetivo e após o almoço dá o que? é dá aquela vontade de comer um docinho né minha gente eu entendo vocês olha aqui na Camila Combro Confeitaria você vai saborear incomparáveis doces bolos e tortas que transformam hum essas delícias em prazeres do seu dia a dia a Camila Combro Confeitaria fica na rua João Silva número 293 e atende também pelo WhatsApp anota aí 999325780 999325780 você pode fazer os seus pedidos de doces bolos tortas para aniversários ou ocasiões especiais celebre com sabor a sua reunião em família e também com seus amigos na Camila Combro Confeitaria onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa Natan vem comigo porque olha Israel Espíndola eu tô vendo aí que você tava babando nos doces da Camila Jesus oh meu Deus do céu é bom não é aquele bolo dela molhadinho gente olha vale a pena conferir vamos pro intervalo e a gente volta já não sai quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale fazer parte vale a premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande top 5 MSCAP 5 ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande 4 lendas só para nossa região 3 no MSCAP você conhece os ganhadores já são mais de 4 mil premiados 2 você compra no comércio do seu pai 1 esse você conhece esse você confia no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil no giro da sorte 20 prêmios de 2 mil e no quarto sorteio um Renegade Sport mais 100 mil isso mesmo um Renegade mais 100 mil MSCAP ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 Pharma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão 7 Pharma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia 7 Pharma sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticlora onde você encontra vasos públicos chifras ativas dioramentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verticlora realiza serviços anjos sítios fazendas serviços com caminhão clica para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia é isso mesmo a Verticlora e a Verticlora e o endereço certo é aqui na Verticlora Yes Cosmetics a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil agora está pertinho de você com linha própria mais de 200 produtos e 100% vegana a Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skin care e maquiagens visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar acompanhe as novidades no nosso Instagram arroba yes.shoppingtrêslagoas tem bastante café aí vai deixar? bastante? isso é só uns 3% do café não é nada sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? sério? eu não imaginava exato não basta apenas ter o melhor produto ou serviço é preciso investir em comunicação também é só 3% que pode valer 100 precisando abastecer o seu veículo? a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos 7 mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz posto Atlantique Maresia 7 mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos 7 mares além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos 7 mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você vem aí o principal evento esportivo da região segunda corrida Unimed Três Lagoas é no dia 6 de julho às 18 horas no Shopping Três Lagoas corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada atrações confirmadas banda escambau A4 praça de alimentação a Brasel Espaço Kids acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição realização Unimed Três Lagoas apoio CAD e MED foco serviços e Unicred eleva agora tá na hora TBC agora TBC agora Desta segunda-feira beijo 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 tchau TBC agora Apoio Loja G a gigante do seu lar MS Cap acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD claro no Shopping Três Lagoas Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária mais barato que ótica rede de postos Sete Mares tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia casa com seus sonhos Vidrobox pra quem leva qualidade a sério Yes Cosmetics a beleza que importa é aquela que nos une TBC agora